Eu quero, hoje, na minha fala, agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Obras, pelo atendimento de duas indicações e execução dos trabalhos. Primeiro, da iluminação, instalação de iluminação, no Pontilhão, que liga ao Jardim Parque Industrial, à Avenida Remlotonão, à região central do município. Eu solicitei, alguns meses atrás, a instalação de iluminação, principalmente para iluminar, clarear a passarela onde passam os pedestres, principalmente no período noturno, o qual é frequente a passagem de estudantes, trabalhadores, pessoas de suas igrejas. E, realmente, estava muito escuro, tornando um ponto muito perigoso. E também o registro de reclamação de vários munícipes solicitando a instalação da melhoria. Então, na semana passada, isso foi atendido, já foi instalado. A população está grata, está contente, está satisfeita. Então, eu faço aqui um registro público do atendimento desta indicação. Uma outra indicação também de solicitação de muito tempo, e foi atendida também nos dias recentes, é a instalação de cobertura na área externa, ligando o pronto-socorro ao Raio-X e à farmácia do município. Antes, você tinha, assim, uma abertura ao céu aberto, expondo os pacientes e também os profissionais de saúde à chuva, ao frio, ao calor, contribuindo para debilitar ainda mais os pacientes que passavam por ali. Então, uma melhoria, uma melhoria simples, mas de boa execução, ficou muito boa. As pessoas estão muito contentes, muito satisfeitas, e também vêm de atendimento à nossa indicação, que não é nada mais, nada menos, do que representar o pedido da população, dos munícipes que passam por ali diariamente. E, por último, também fazer um agradecimento especial à população de Santa Gertrudes, que ontem compareceu às urnas. Tenho certeza que cada vereador vai falar do seu deputado, que foi eleito. Os deputados que mandam recursos para Santa Gertrudes vão continuar com mais um mandato. Santa Gertrudes tem portas abertas, tanto na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, mas eu quero fazer um registro especial à eleição, à reeleição da deputada federal Renata Abreu, do Podemos. É uma deputada que enviou recursos para o município para a compra de aparelhos auditivos, e Santa Gertrudes soube reconhecer, contribuindo com 179 votos, para a sua reeleição. Então, eu quero aqui agradecer à população que confiou na deputada Renata Abreu, contribuindo com o seu voto, e eu quero que seja enviado um ofício, um ofício para a deputada Renata Abreu, parabenizando pela sua reeleição e colocando Santa Gertrudes à disposição para os seus atendimentos também. Até a próxima.